Música Do bebop ao hip hop Em frequência deadlock Estilo anti-pop Que renova o seu estoque Mamelo sound system Focke tropa de choque Dropa mais ciência que o senhor Spock Do bebop ao hip hop Em frequência deadlock Estilo anti-pop Que renova o seu estoque Mamelo sound system Focke tropa de choque Dropa mais ciência que o senhor Spock Um dia na casa de um amigo Ele falou assim Ah, você tá de rap, né Eu falei, ah, eu gosto Ele falou assim Ah, você conhece isso? Eu falei, não, não conheço O que é isso? Daí tipo, o cara foi mostrando Foi mostrando Daí eu falei, nossa, meu Tá acontecendo alguma coisa Tá vendo? Tipo, tá tendo uma outra opção Eu tinha banda de outras coisas Assim, sempre gostei de tocar E tava fim de ano Um ia viajar O outro ia fazer não sei o que Tipo, eu me tranquei em casa Tipo, peguei um gravador de quatro canais Tipo, emprestado com um amigo Tipo, comprei uma bateria eletrônica com o outro Antes de me envolver com produção musical Eu era skatista profissional É, morei um tempo fora Quando eu voltei em definitivo pro Brasil Eu já conhecia o espião do Boa de Baixo Conhecia A gente tinha alguns amigos em comum Que ele produzia algumas coisas no porão da casa dele Ali no bairro da Penha Um era amigo em comum do outro E tipo, cada um tinha facilidade Eu tinha uma experiência diferente Em alguma coisa A gente acabou se juntando E tipo, trabalhando um tempo junto Na época a gente não sabia pra onde correr Pô, como é que os caras fazem esse som Não tinha tanta informação E primeiro eu catei um teclado Um Yamaha E uma bateriazinha eletrônica Comecei a fuçar Aprendi a mexer em mídia Não tinha noção nenhuma Assim, de equipamento Estúdio e tal Se encava os dois E nós começamos a trampar Se juntava mesmo pra trocar ideia e tal Escutar um som, etc E fazer som também Esse é o espião O presidente da rima rara, mano Você tá louco Você me deu a dor É o presidente Aprendi bastante coisa com ele Mas num determinado momento Eu percebi que eu tinha que comprar Meu próprio equipamento Teve a era do jazz A era do blues A era do soul A era do funk Muito tipo de música Muito boa e muito rica E tudo som da diáspora africana E o som da época que a gente vive Relativo a isso é hip hop Então tipo, isso sempre teve muito a ver com a minha vida Quem é de verdade Sabe quem é de mentira Quem é de verdade Quem é de mentira Quem é de verdade Sabe quem é de mentira Quem é de verdade Quem é de mentira Acho que foi meio natural Pelo tanto de dinheiro que eu gastei Comprando música Eu achar na música Uma maneira de também ganhar meu dinheiro De falar pro mundo O que eu acho das coisas Do que eu vejo Não vejo empate Eu vejo erros em brasa De dentro da minha casa Pelo tipo de mentira Saírando não saber Cantinho de mal de ser Eu fiz a coletânea da rádio Tipo, eu mandei pra um cara Do Paraná Tipo, ele vai vender os discos Lá no Paraná Parece aquela coisa de fanzine Saca? Que tipo, você tira do bolso E fala, ó, meu fanzine Assim Acho que é legal A história de um álbum Porque você faz o seu filme Você coloca o começo, meio e fim Da história E acho legal a coisa de coletânea Porque você coloca A sua pequena parte Dentro de uma foto De uma coisa maior Fim de 99, 2000 Eu não tenho muito claro É... Não tinha essa cena As pessoas foram percebendo Aos poucos Que tava aparecendo um hip hop Que era um pouco diferente O excesso na rua Que encontrou na vida sua Só na academia A tecnologia Que desvenda segredos De outros povos São novas soluções Maiores dimensões De cada plano Do Iluminati Na maioria dos casos Os shows de hip hop Dessa suposta nova escola Costuma acontecer Onde tem os shows de rock Alternativo, entendeu? Tipo, a cena é pequena Mas não é Por conta da qualidade do som Não é isso Música É isso Até a próxima E aí